Olá, bem-vindos à nona aula do nosso curso de atualização. Na aula de hoje falaremos sobre o que é racismo e por que abordá-lo no ensino de ciências, mas antes de tudo é preciso que eu me apresente. Sou Caio Gameleira, tenho 21 anos, nasci e vivo na Zona Leste de São Paulo, mais especificamente no bairro da Vila Guaraciaba, que fica localizado ao lado do campus da USP Leste. Durante a minha trajetória inteira, estudei apenas em escolas públicas, municipais e estaduais. Terminei meu ensino médio na escola estadual Irmã Anete, que fica grudada muro a muro com a USP Leste. Durante meu segundo ano do ensino médio, recebi uma bolsa de pré-iniciação científica, que foi o que fez eu conhecer a universidade. Antes disso, eu não sabia da sua existência e nem para que ela servia. Fiz cursinho popular para conseguir saltar a barreira da desigualdade e ingressar no ensino superior em 2018 no curso de lazer e turismo. Atualmente faço graduação em gestão de políticas públicas também na USP Leste. Realizei, nos anos de 2019 e 2020, iniciação científica pelo CNPq, estudando a temática da educação étnico-racial. Faço parte, enquanto articulador local, do projeto Democracia, Artes e Saberes Plurais, do Instituto de Estudos Avançados da USP. Sou integrante do grupo de pesquisa em educação Interfaces e coordeno a linha de interesse Hindu, que trata sobre as questões étnicos-raciais e da qual falarei mais à frente. Seguindo os objetivos da nossa aula, temos apresentar as concepções de raça e racismo no Brasil. Depois, exibir o que estabelece a lei para as instituições escolares e, por fim, mostrar como é possível trabalhar o racismo no ensino de ciências. Antes de falar de racismo propriamente, a gente precisa compreender que existem diferenças entre a raça biológica, que é aquela usada na botânica e zoologia e a raça social, que é usada no sentido sócio-histórico-cultural, que é a da qual falaremos aqui. A raça é um fator político muito importante utilizado para naturalizar as desigualdades e legitimar a segregação e o genocídio de grupos sociologicamente considerados minoritários. O racismo é uma das únicas formas existentes de discriminação que leva em conta a raça. Ele é praticado de forma consciente ou inconsciente, o que causa desvantagens ou privilégios a depender do grupo racial ao qual se faz parte. Sabendo disso, a gente tem alguns mecanismos para trabalhar com o racismo. O primeiro deles que você, docente, precisa saber é o letramento racial. A gente sabe que para letrar uma pessoa é preciso um conjunto de práticas que vão para além da alfabetização, que ensina a ler e a escrever. Para leitores é muito importante ter contato com livros e para escritores é muito importante ter contato com a escrita. Para ser antirracista é preciso também algumas práticas. São cinco que denominamos como letramento racial. A primeira é o reconhecimento da branquitude. Então se reconhecer enquanto indivíduo branco que faz parte de um sistema social dentro da sociedade que carrega vantagens e privilégios em cima de outros grupos raciais. O segundo é compreender que o racismo é um problema atual, não apenas um legado histórico. Então o racismo está relacionado não apenas à escravidão, mas ele é um problema do nosso cotidiano atual. O terceiro é entender que as identidades raciais, elas são aprendidas ao longo da vida e isso é um resultado de práticas sociais. Ou seja, ninguém nasce branco e ninguém nasce negro. Você se reconhece assim ao longo da sua trajetória e suas experiências de vida. A quarta é se apropriar de uma gramática e de um vocabulário racial. E por fim, a quinta e última é ter a capacidade de interpretar os códigos e práticas racializadas. Isso quer dizer que dentro do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, tudo pode ter, às vezes, nem sempre, pode ser racializado. Como que a gente pode trabalhar então o racismo dentro do ambiente escolar? A gente tem uma lei, que é a lei 11.645, de 10 de março de 2008, que é a atualização da lei 10.639, que vai trazer no artigo 26A o seguinte, que nos estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino médio, sejam eles públicos ou privados, torna-se obrigatório o estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena. Ainda nessa lei, no inciso 1º, a gente tem que o conteúdo programático, aqui se refere à lei, incluirá diversos aspectos da história e da cultura que caracterizam a formação da população brasileira, a partir desses dois grupos étnicos, tais como o estudo da história da África e dos africanos, a luta dos negros e dos indígenas no Brasil, a cultura negra e indígena brasileira e o negro e o índio na formação da sociedade nacional, resgatando as suas contribuições nas áreas social, econômica e política, pertinentes à história do Brasil. Ou seja, quando a gente vai trabalhar a cultura indígena e cultura da população negra dentro do ensino básico, no ensino médio, no ensino fundamental, a gente não pode abordar apenas a história da escravidão, mas sim toda a contribuição de cultura econômica e social que a população negra e indígena teve para a construção da sociedade brasileira. Eu acabei de falar da lei para vocês, mas, infelizmente, muitas vezes ela não é aplicada no cotidiano escolar, seja por resistência por parte dos docentes ou por não incentivo e discussão dos estabelecimentos, porque não tem nada dentro do plano político-pedagógico das instituições. O ensino de ciências, infelizmente, é o que mais se priva dessa discussão. Muitas vezes a temática étnico-racial fica sobre responsabilidade de ser conversada com os alunos nas disciplinas de ciências humanas, como sociologia e história, mas, na verdade, ela precisa ser aplicada em todas as disciplinas. Para isso, eu vou trazer aqui para vocês um outro mecanismo, que é o livro Descolonizando Saberes, a Lei 10.639, no Ensino de Ciências. O livro é composto por dez capítulos e organizado pela professora Bárbara Carine Soares Pinheiro e Catemari Diogo. Traz um compilado de textos que foram produzidos através de uma atividade curricular no programa de pós-graduação em Ensino, Filosofia e História das Ciências da Universidade Federal da Bahia. Os textos vão refletir sobre a marginalização do povo e das ciências africanas e também vão abordar o silenciamento e embranquecimento desses saberes no cotidiano escolar, além de haver propostas didáticas voltadas ao ensino de ciências com base na descolonização. Dentro desse livro, eu disse para vocês que tem algumas sugestões de atividades e eu trouxe uma delas aqui, que é a Cabelo, Identidade e Empoderamento, que tem como objetivo gerar empoderamento e identidade por esses alunos. Eles compreenderem que ser negro na sociedade brasileira não é algo pejorativo, e sim algo positivo, sinônimo de beleza. Para você realizar essa dinâmica, em um primeiro momento, você, docente, precisa entregar para os alunos espelhos ou colocar eles de frente para espelhos e pedir para que eles falem qual é a figura que eles enxergam ali, como eles se veem, se é legal, se é ruim, quais aqueles traços, se são bons ou ruins também. Depois, é preciso fazer a reflexão sobre os poemas. Só por hoje, vou deixar meu cabelo em paz e Retina Negra, de Cristiane Sobral. Em seguida, é necessário levar os alunos para assistir dois documentários. O primeiro deles é espelho, espelho meu, e depois, o lado de cima da cabeça. Por fim, você pode realizar uma roda de conversa com esses alunos e fazer a confecção de cartazes com recortes de revistas de figuras negras, pedindo para que eles coloquem ali o que eles acham positivo da beleza negra. E vocês podem distribuir esses cartazes no final da atividade pela escola para que outros alunos possam visualizar. A segunda atividade que eu sugiro que vocês façam em sala de aula é como os alunos enxergam a ciência e os cientistas. Essa atividade foi promovida por alunos e alunas do Instituto Federal de São Paulo, do campus de São Roque, em um projeto de lá. Você, docente, vai precisar, em um primeiro momento, perguntar aos alunos o que é um cientista e se eles conhecem algum cientista. Depois, é preciso que se mostre invenções de cientistas negras, sem revelar que aquelas invenções foram criadas por cientistas negras. Em seguida, você revela esse segredo para os alunos, contando quem fez cada invenção, cada cientista e a invenção delas. Depois, é preciso realizar discussão sobre as cientistas que foram apontadas. E, por fim, em grupo ou individualmente, os alunos se reúnem e criam suas próprias invenções, para que eles possam também se enxergar enquanto cientistas e saberem que ser cientista está muito além do aspecto do imaginário social que a gente tem, de um homem branco barbudo, que eles também podem, se quiserem, fazer ciência. Eu ainda tenho aqui para vocês algumas sugestões. Primeiro, eu vou trazer sugestões de filmes e documentários que vocês podem assistir e, até se acharem adequado, passar para os alunos. O primeiro deles é o documentário Vista a Minha Pele, que vai inverter a lógica da pirâmide social, ou seja, as pessoas negras vão estar no topo da cadeia da pirâmide social nesse documentário. São as pessoas que têm espaço de poder para inverter a lógica e fazer com que as pessoas brancas enxerguem como é a realidade da população negra. O segundo é a 13ª emenda, que está disponível na Netflix e vai tratar sobre o aprisionamento da população negra americana, o encarceramento em massa. O terceiro é o filme O Ódio que Você Semeia, que está disponível na Amazon Prime, que vai tratar sobre a necropolítica da população negra. E, por fim, eu trouxe uma animação, que é o Bino e Fino, que vão contar histórias sobre o continente africano. Essa animação é uma animação nigeriana e tem episódios dublados disponíveis no YouTube. Como material educativo, a gente tem o site do Centro de Estudos das Relações de Trabalho e Desigualdades, o CERT, que produz a cada ano o prêmio Educar para a Igualdade Racial, Experiências de Promoção da Igualdade Racial Étnica no Ambiente Escolar. E, dentro desse prêmio, os professores colocam as suas atividades e intervenções que foram realizadas em sala de aula. Então, é muito bom para que você, docente, consiga se basear em algumas dessas atividades e até reproduzir algumas atividades dentro da sala de aula. Como redes sociais, trouxe o arroba Descolonizando Saberes, organizado pela professora Bárbara Carini, que busca desconstruir a imagem que a gente tem sobre os intelectuais, principalmente os intelectuais negros. Eu tinha dito para vocês, lá no início da aula, que eu falaria sobre o hindu. O hindu é a sigla para Habilitando Intermediações sobre Natureza, Descolonizando os Olhares da Universidade. O hindu é um grupo de pesquisa que tem como objetivo investigações sobre a difusão da ciência na chave da descolonidade dos saberes, incluindo os estudos das interações e valorização das culturas tradicionais como saberes positivos e sistemáticos. O debate étnico-racial no campo das ciências, a discussão dos conceitos históricos de raça no campo das ciências e visibilidade das contribuições dos diversos povos e grupos étnicos para a construção coletiva da ciência. A gente também tem um Instagram, é o arroba projeto hindu. Lá, a gente publica atividades e intervenções que podem ser feitas pelos docentes em contexto de sala de aula, que vão abordar a educação étnico-racial, inclusive educação étnico-racial no campo das ciências. Eu ainda trouxe para vocês algumas indicações de leituras. As indicações que eu trouxe aqui são as mais atuais que a gente tem até o momento e pode auxiliar você, docente, a entender o debate étnico-racial no campo das ciências. O primeiro é o Gênios da Humanidade, Ciência, Tecnologia e Inovação Africana e Afrodescendente, de 2017. O livro trata-se de um estudo histórico sobre a participação negra nas ciências exatas, biológicas e humanas. O segundo é Descolonialidades na Educação em Ciências, de 2019. Esse livro é uma coletânea de diversos autores que propõem pensar e repensar a educação em ciências a partir de diálogos com diversas formas do que conhecemos hoje como pensamento decolonial. O terceiro é Trajetórias da Descolonização da Escola, o Enfrentamento do Racismo no Ensino de Ciências e Tecnologias, de 2020. A obra apresenta conceitos, reflexões e práticas pedagógicas inovadoras sobre como efetivar as leis educacionais 10.639 e 11.645, no ensino das ciências biológicas, química, física, matemática e das tecnologias. Ou seja, é um livro muito bom para você, docente, que não tem ideia de como abordar o racismo e as questões que o envolvem dentro da sala de aula, porque ele traz propostas didáticas que você pode se basear ou até mesmo aplicá-las do jeito que está no livro. Chegamos ao fim de mais uma aula do curso e eu preciso relembrar a vocês do que a gente conversou desde o início dessa aula. Em primeiro momento, a gente viu como a raça foi utilizada enquanto justificativa para a prática do racismo. Depois, a gente viu a contribuição do letramento racial e da Lei nº 11.645 no combate ao racismo. Em seguida, a gente conversou sobre propostas didáticas que contribuem para uma educação antirracista. E, por fim, eu dei aqui para vocês algumas sugestões que nos auxiliam na compreensão da abordagem da causa racial em ciências. É isso! Chegamos ao fim dessa aula. Agradeço por terem assistido até aqui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho